Califórnia adotou políticas do Terceiro Mundo e o Terceiro Mundo chegou rápido lá. Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Está acontecendo um movimento muito significativo nos Estados Unidos neste final de 2020. Dezenas de empresas, algumas grandes e até pessoas físicas estão se mudando para fora da Califórnia, principalmente para o Texas, mas também para Georgia, Tennessee, Alabama e outros estados curiosamente mais republicanos, portanto estados menos socialistas. O que levou a esse êxodo? Bem, antes de entender porque as empresas e pessoas estão fugindo da Califórnia, vale explorar porque essas empresas foram parar lá na Califórnia para início de conversa. Califórnia, para quem não sabe, é uma palavra de origem portuguesa, sim, refere-se a fornos de cal usado em Portugal, principalmente na região de Sesimbra. O nome foi usado em um romance espanhol do século 16, no qual era descrita uma ilha paradisíaca com esse nome. Os espanhóis, quando chegaram naquela região dos Estados Unidos, imediatamente associaram ao paraíso do romance. Sim, mesmo quando passou a fazer parte dos Estados Unidos, em meados do século 19, através do tratado de Guadalupe, Califórnia era um estado isolado, a fronteira oeste. Uma terra que viu a corrida do ouro e era visto como algo selvagem e inexplorado. Curiosamente, esse status de fim de mundo foi o que gerou o ciclo de prosperidade atual na região, que começou com o cinema. Quando os primeiros estúdios de cinema começaram nos Estados Unidos, naturalmente na costa leste, em Nova York, eles eram constantemente bombardeados com ações de patentes do Thomas Edison. Uma das formas de escapar disso era indo para o mais longe possível de Nova York e de Thomas Edison. No mínimo, ficava mais difícil para ele processar as empresas e elas tinham um pouco mais de paz para desenvolver suas atividades. Olha só o quanto a propriedade intelectual é deletéria. E foi isso que fizeram. A escolha da Califórnia se deveu então à distância de Nova York e ao tempo ensolarado. Os primeiros equipamentos de gravação de cinema exigiam muita luz, praticamente só dava para filmar em dias claros a pleno sol, coisa que é comum na califórnia. Portanto, os estúdios acabaram se mudando para a região de Los Angeles, criando uma indústria que ainda hoje é multibilionária. Mas lógico, a grande riqueza da califórnia vai muito além do cinema. A indústria tecnológica foi o que realmente tornou a califórnia o estado mais rico dos Estados Unidos. E ela também se originou justamente por ser longe da costa leste, pequenas empresas fugindo de patentes e perseguição, novamente indo o mais longe possível da propriedade intelectual. Dentre várias outras, lá foi fundada em 1939 a Havillette-Packard, uma empresa que fabricava inicialmente osciladores, mas que existe até hoje, uma das muitas empresas de tecnologia da região, que segue ativo até hoje e, curiosamente, agora planeja se mudar para o Texas. Mas voltemos a fase de ouro da califórnia, tecnologia, a possibilidade de fazer fortuna com pequenas empresas, a famosa empresa de garagem, atraiu muitos jovens empreendedores para a região. Em 1940, Shockley inventou o transistor ali. A empresa que ele criou nos arredores de San Francisco não existe mais, mas dos antigos empregados da empresa dele surgiram nada mais nada menos que Intel, AMD e várias outras empresas de tecnologia. Com a segunda grande guerra, a região se tornou estratégica e o governo americano acabou impulsionando o desenvolvimento tecnológico da região. Várias bases das forças armadas americanas foram criadas ou expandidas por lá e muito uso de tecnologia tornou todas essas empresas de tecnologia muito ricas. Em 1970 surgiu ali um dos núcleos da ARPANET, a experiência militar do governo americano que um dia se tornaria a internet. E mais ou menos na mesma época, uma revista conhecida cunhou o termo Silicon Valley para essas várias empresas tecnológicas na região de San Francisco. A califórnia então virou uma meca para indústrias de todos os tipos, desde empresas de automóveis até espaciais. Todos queriam ficar próximos de onde havia inovação, onde havia tecnologia, ainda tinha bons centros de estudos, universidades da califórnia e um clima ótimo, lindas praias, a califórnia superou Nova York como o maior estado americano em termos de economia no final do século 20. E aí começaram os problemas. No final dos anos 1990 a internet era algo transformador. Pouca gente usava de fato, mas muita gente que já conhecia e percebia o potencial. Começou uma grande corrida para investir em empresas, em sites, qualquer empresa que tivesse ligação com a internet. A famosa bolha.com. Empresas começaram a ser criadas do dia para a noite. Muitas na região de San Francisco, Los Angeles. Isso inflacionou o mercado imobiliário da região e o valor da mão de obra. O custo de vida na região subiu as alturas. Em 2001, porém, a bolha das .com explodiu. Muitas empresas faliram, algumas poucas apenas sobreviveram, muita gente perdeu dinheiro, mas o fato é que o aumento do custo de vida demora a retroceder. Pessoas que compraram um apartamento por X não vão querer vender por X sobre 4, preferem ficar com o imóvel parado esperando uma melhor oportunidade no futuro. E aí começou a gentrificação de San Francisco e Los Angeles. Tudo passou a ser muito caro nessas cidades. Muita gente foi atraída para lá pelos salários altos e oportunidades, mas o fato é que os bons empregos já não eram tão comuns assim e exigiam uma boa formação, a grande maioria acabou ficando por lá em subempregos. Daí surgiu a solução fácil socialista. Vamos aumentar impostos dos ricos para dar aos pobres. Vamos criar regras para quem vai alugar ou vender imóveis para torná-los mais acessíveis. Aquela ideia socialista simplista que acha que meramente martelar uma regra na sociedade vai fazer aquilo magicamente funcionar. Ao contrário, como todos sabemos, isso inevitavelmente dá errado e acaba causando muito mais problemas do que o problema original que pretendia resolver. E o pior, quando isso causa problema, o governo está pronto a criar novas regras mais malucas ainda para tentar resolver o problema com mais socialismo. A partir daí, ao longo do tempo, o estado continuava a crescer, posto que depois da bolha das ponto com, a tecnologia continuou se desenvolvendo, eventualmente os preços subiram novamente, mas nunca mais foi superada a tendência socialista. Cada vez mais regras, cada vez mais direitos trabalhistas, cada vez mais regulamentação, cada vez mais impostos. No final, a califórnia se tornou um grande brasil, onde os burocratas são quem mandam tudo e tudo, os empresários pouco podem fazer, ninguém tem oportunidade de fato de começar lá. Elon Musk descreveu a situação como a califórnia sendo uma grande floresta de redwood, que é uma árvore enorme lá, em que não há mais espaço para pequenos arbustos crescerem. E são os arbustos que trazem a vida para a economia. Ainda assim, tudo isso era só custo, os impostos na califórnia são caros, mas ainda é melhor a pagar os impostos para estar perto de outras empresas, perto de bons profissionais, a grande mudança de fato, o real motivo pelo qual a califórnia está se esvaziando como um balão furado é um só, covid-19. Por um lado, a califórnia adotou as políticas mais autoritárias possíveis para impedir pessoas de trabalharem, proibir pessoas de sair de casa, mas por outro lado, a mudança que se seguiu mostrou a muita gente que home office é viável. Essa é a principal mudança que está acontecendo no mundo todo, eu vejo isso até aqui no centro do rio de janeiro. As empresas perceberam que home office funciona. Pessoas trabalhando em casa, produzem tanto quanto aquelas no escritório. E isso é uma mudança estrutural, nunca mais vai voltar a ser o que era antes. As empresas podem agora contar com o trabalho a distância. Todo mundo já sabe usar zoom, skype, google meet ou qualquer outro sistema de teleconferência. Isso deu uma flexibilidade enorme para as empresas. Muitas já estavam incomodadas com as legislações socialistas absurdas da califórnia, mas mudar de lá de uma vez só era muito caro. Agora perceberam que pode fazer isso de forma simples, aos poucos. Podem mover suas sedes e os salários mais altos para o texas ou outros estados com menos impostos e manter ainda parte da força de trabalho na Califórnia, a distância e com o tempo ir fazendo a mudança aos poucos. O mais curioso é quem dá para ver o ponto exato em que a bolha californiana estourou. Isso pode ser mostrado de forma clara no bate-boca entre Elon Musk e Lorena S. Gonzalez, que aconteceu no final de maio de 2020. Elon Musk queria reabrir sua fábrica da Tesla. Tinha autorização do presidente Donald Trump, do governador da califórnia e até dos prefeitos da região. Mas Lorena, que era uma burocrata local, simplesmente não deixou. Elon Musk falou que iria mover sua sede para o texas por conta disso e talvez até fechasse sua fábrica na califórnia, ao que Lorena S. Gonzalez respondeu F. Elon Musk, da palavra em inglês que eu não posso falar aqui porque é um palavrão, ao que Elon Musk respondeu mensagem recebida. Se você percebeu um certo tom de revolta de Atlas nesse discurso, de quando quem produz precisa responder a burocratas que nada produzem, bem, Musk imediatamente iniciou seus planos, a nova fábrica da Tesla está sendo construída próximo a Houston, no Texas, todos os planos de expansão na califórnia foram congelados, mas as vantagens da mudança, sair de impostos na casa de 23% na califórnia para 0% no Texas, é grande, lógico, a vantagem, mas essa é a menor das vantagens. A grande vantagem é a ausência de legislação trabalhista, regras mais claras e estáveis, menos política, menos socialismo. Isso fez com que Musk não apenas mudasse a sede de todas as suas empresas para o Texas, como também fizesse propaganda da mudança para vários colegas dele. Como resultado, várias outras empresas decidiram por mudanças equivalentes, Oracle, AMD, Dell, e até Havlett-Packard, HP, aquela que está lá no início de tudo, todas elas estão se mudando para o Texas, muitas outras empresas menores também. O trabalho remoto permite que essa mudança seja feita de forma simples, podem estabelecer novas sedes lá e ir movendo o pessoal com o tempo, até para pessoas físicas as vantagens são enormes. Joe Rogan está se mudando para Austin, Ben Shapiro para Nashville, para falar só dois grandes produtores de conteúdo do youtube que estão se mudando da Califórnia para outros lugares. Centenas de californianos ricos e outros apenas bem de vida estão se mudando, não só devido aos impostos sobre a renda, mas também sobre o possível imposto sobre grandes fortunas que está no forno na Califórnia, mas principalmente porque perceberam que podem fazer essa mudança sem sofrer grande impacto. Como tudo agora está organizado via home office, você pode morar na verdade onde achar melhor. E essa é uma mudança que vai ajudar muito o libertarianismo. Porque ela está clara nesse êxodo da Califórnia, aliás, Nova York também está tendo um êxodo equivalente, mas na verdade isso está acontecendo no mundo todo. Qualquer um agora pode morar em qualquer lugar e continuar trabalhando basicamente da mesma forma. Isso vai gerar uma pressão competitiva enorme sobre cidades e estados. Quem cobra muito imposto, quem tende muito ao socialismo, vai quebrar. Quem inventa muita regra, quem cultiva socialismo como resposta para os problemas do mundo, vai à falência. Vamos ver muitos estados e cidades americanas e no mundo todo quebrando nos próximos anos. O F. Elon Musk, da burocrata socialista Lorena S. Gonzalez, vai acabar custando muito caro para socialistas do mundo todo. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Ricardo Ancap, João Alberto, Lito Livre, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.